Música Juiz administrador tribunal distrital dele reconhece caso não beinvolve líder político será sempre ia intervenção política Durante a fulinha da ONU, polícia científica e investigação criminal lor caso intervenção do Serviço de Autoridade de Segurança Nian nebe comete o conselheiro máximo partido conto José Naimori Bucar vice-ministro interior António Armindo vice-ministro de Justiça José Edmundo Caetano no presidente do Conselho de Administração do Aeroporto na Navegação Área Timor-Leste José Trindade da Cruz Pinto e o Ministério Público Suspeito na Enratne desconfia comete crime Lima hanessan abuso do poder, abstrunção da autoridade pública tráfico no influencia, descaminho com a destruição do objeto e do poder público na Lima no favorecimento pessoal Também é o juiz administrador município dele, Hateten e o processo de investigação nilaram parte do tribunal que ocorre a intervenção do Serviço do Ministério Público Afonso Carmona reconhece caso o SIRNB envolve líder político balun sempre ia intervenção política Polícia científica e investigação criminal resiste o caso o SIRNB suspeito na Enratne e o Ministério Público o número no 0HAT-CHAT-RUANULURACINRUA.PSIC Antes de que o SIRNB suspeito na Enratne e o Ministério Público preenche o SIRNB suspeito na Enratne e o SIRNB-CHAT-RUANULURACINRUA.PSIC